Bom dia pessoal, 7 horas da manhã, 6 horas da manhã na verdade, 6 e 11, já passamos aqui Pontes de Lacerda e daqui alguns caminhos, quase 400, chegaremos lá em Capual, Rondônia. O dia clareando, o dia amanheceu, agora um dos motoristas acordou, que estava dormindo, não gosta disso, o que estava dormindo acordou agora, falei vamos acordar pelo menos para rezar, né Dilma? Sim, claro, e aí eu quero agradecer a Deus pelo bom da nossa vida, por esse dia maravilhoso, por podermos estar na estrada todos bem e com a intercessão de todas as minhas carinhas que estão rezando por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divino Jesus, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria e a força. Hoje quero olhar o mundo com os olhos cheios de amor, ser humilde, incompreensível, manso e prudente. Ver teus filhos por além das aparências como tu mesmo os vês, para poder apreciar a bondade de cada um. Fecha os meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade. E só de bênção se encha o meu Espírito, que eu seja tão bondoso e alegre, para que todos os que se aproximarem de mim sintam a tua presença. Reveste-me da tua graça, Senhor, e fazes que durante este dia eu não te ofenda, mas te revele a todos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.